Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lívia e hoje nós viemos fazer uma aula de piquenique, isso mesmo! Nós temos aqui com a gente a melancia, nós temos a banana, a mexerica, a maçã, nós temos o melão, o abacaxi e o limão, tudo bem? E como está tudo aí na casa de vocês? Está todo mundo bem? Então tá, eu quero ver vocês comendo direitinho aí na casa de vocês, tá bom? Então vamos para a nossa aula super divertida de hoje! Agora vamos fazer borboletas, coluna esticada, sorriso no rosto... Que borboleta linda, sua borboleta! Isso mesmo! Desceu agora! Quem trocou a fruta aqui? Foi você? Você trocou a fruta? Olha, olha, tá de olho, hein? Ah, borboleta! Que lindo! Qual é o nome dessa fruta? Borboleta! Melão! Isso mesmo, melão! Borboleta! Desceu! Trocaram de novo a minha fruta? Hum, eu amo o mexerica, hein? Borboleta! Desceu mais uma vez! Subiu! Mais uma vez o melão! Coluna esticada! Cadê o sorriso? Não estou vendo o sorriso! Muito bem! Cada fruta está de um lado! O abacaxi e a melancia! Com a mão aqui na perna, a gente vai com a coluna cada hora para um lado, ó! Põe para o lado da melancia, a perna não vira! Só aqui! Para um lado, para o outro! Melancia, abacaxi! Melancia, abacaxi! Melancia, abacaxi! Abacaxi e melancia! Abacaxi e melancia! Abacaxi mais uma vez! E melancia! Agora, as duas pernas a gente vai colocar para frente, esticada, mão do lado do corpo, coluna esticada, e ai meu Deus! Aqui está cheio de formiga agora! Subiu uma perna! Desceu, formiga na outra! Sobe, sobe! Desceu, subiu! Desceu, formiga, formiga! Ai! Subiu as duas! Ai meu Deus! Desceu, subiu! Desceu, formiga, formiga! Formiga, formiga na outra! Desceu, formiga, formiga! Ai meu Deus! É cheio de formiga! Sobe de novo! E desceu! Agora a perna cruzada! Nós vamos escolher uma fruta para pegar a cor dela! Hum! Deixa eu ver qual fruta! A melancia! Isso mesmo! Eu vou tirar a cor da melancia! Hum! Um pouquinho de cor! Isso mesmo! Peguei a cor verde! Agora onde que eu vou passar? Eu vou passar um pouco na minha orelha! Na outra orelha! E a gente vai dar um beijinho no ombro! Vamos deixar o ombro verde também! Desce! Desce! Não quer descer! Brutou! Desce! Muito obrigada! Desceu! Os dois! Um ombro só! Ficou também! Ai meu Deus! É para descer! Desce! Desce! Muito obrigada! Muito bem meninas! Agora o resto da cor da melancia! Eu vou passar no meu nariz! Passa a mão no nariz! Faz de conta! Passa no nariz! Passa no nariz! Na pontinha! Isso! Agora a gente vai colorir os lugares! Olha para o céu! O céu está verde! Olha para a grama! A grama está verde! Olha para o passarinho! Passarinho verde! Olha para a flor! A flor verde! Hum... Sei não! Agora nós vamos pegar uma fruta! A que você tiver aí na sua casa! Mas não pode ser muito grande! Se você não tiver, é só fazer de conta! Tá bom? E a gente vai com um braço! Colocar ela na cabeça! Com cuidado para não cair! Pegou com a outra mão! Pegou com a outra mão! Tirou! Subiu! Coloca, coloca! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Peguei! Pegou com a outra mão! Subiu! Ai meu Deus! Fica, fica, fica! Pegou com a outra mão! Peguei com a outra mão mais uma vez! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Peguei! Muito bem, meninas! Agora, em pé, levantou, perna junta, mão na cintura e a gente vai fazer Rise! Então, vamos lá! Rise! Desceu! Rise! Desceu! Rise! Desceu! Rise! Fica, 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 fica! 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 Desceu! Mais uma vez! Rise! Desceu! Rise! Desceu! Rise! Desceu! Rise! E fica! 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 E desceu! Muito bem! Agora, nós vamos andar de elevador! Isso mesmo! Quem aí gosta de andar de elevador? Você gosta? Eu amo andar de elevador! É muito legal! Só que no elevador, a gente não pode cair e ir com o bumbum lá pra trás ou o rosto e o nariz lá na frente! Senão o elevador vai fechar aqui ou vai fechar no bumbum! Não pode! Tem que descer retinho, encaixadinho! Tá bom? Então vamos lá! Perna junta, pé junto e mão na cintura! Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e cobertura! Muito bem, de novo! Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e cobertura! Mais uma vez! Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e cobertura! Muito bem, menina! Agora, com a banana lá na frente, coloca uma fruta na frente de você! A gente vai fazer um ponta e fecha! Ponta e fecha! Ponta, fecha, ponta! Quica, quica e fecha! De novo! Ponta, fecha, ponta! Ponta, fecha, ponta! Ponta, fecha, ponta! Quica, quica e fecha! Muito bem! Agora, nós vamos fazer o balanceiro! Mão aqui embaixo, segura uma bola aqui na altura do peito de você! Segura uma bola e faz de conta! Faz de conta! Segurou e desceu! Isso mesmo! A perna é junta, o pé em diagonal para a frente e a gente vai abrir, desceu, subiu o braço aqui em cima! Sobe o braço aqui em cima! Isso! Desceu de novo, sobe o braço! A perna vai dobrar, ó! Dobrou e esticou! Dobrou e esticou! Então vamos lá! E um, e dois, e três! Ah! A perna não pode virar para dentro, tá? É para fora quando faz a ponta, ó! E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito! Muito bem! Agora nós vamos deitar no chão e fazer exercícios no chão! Vamos lá! Subiu os dois braços, subiu as duas pernas e bicicleta! Ando de bicicleta! Ando de bicicleta! Mais rápido! Devagar! Rápido! Devagar! Muito bem! Descer! Agora nós vamos fazer banquinho! Sobe essa perna, estica, e estica esse pé! Mão no chão, e fica! E um, e dois, e três! E três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito! Agora, subiu os dois braços abertos, subiu as duas pernas e cruze! Tesourinha! Cruza! Quero ver quem corta mais! E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito! Desceu! Desceu! Sentadas agora, você vai escolher uma fruta aí da sua casa que você ama! Vamos lá! Eu vou dar dez segundos pra você pegar, hein? Um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis! E sete, e sete, e oito, e nove, e dez! Sentou! Senta igual a melanina! Isso mesmo! Agora, essa fruta que você pegou, você vai pegar e colocar na sua mão! Deixa eu ver qual eu vou escolher! Hum, a maçã! Isso mesmo! Agora vocês vão cheirar a fruta que vocês escolheram! Hum, que cheiro gostoso! E vai soprar! Cheirou! Soprou! Cheirou! Soprou! Cheirou! E soprou! Muito bem! Coloca a fruta do seu lado! Isso mesmo! Música Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não farava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não farava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não farava de subir Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não farava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não farava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu na minha coxa Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não farava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não farava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não farava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu cumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não farava de subir Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não farava de subir Essa foi a aula de hoje, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Comam frutas aí na casa de vocês Existem várias frutas Pra vocês ficarem muito saudáveis, tá bom? Então, um beijo Até o próximo vídeo Se inscrevam no canal Curtam o vídeo E mandem pra todas as bailarinas que vocês conhecerem, tá bom?